Enquanto alguns estão voltando, outros estão apenas chegando. E esse grupo é mais um que você viu aqui antes e que deu certo. Depois de muitos shows e um culto bem marginal, o moleque vai finalmente gravar. E eles já estão bem quentes, porque 1991 foi um ano onde até que eles se apresentaram bastante. Por aqui você já tinha visto o moleque de rua em dezembro de 90. Vamos ver aonde eles estão agora. Falar do Charles, a gente tem que se reportar a um tempo anterior. A gente já era amigo antes de muito de nascer um moleque. A primeira vez que o moleque se apresentou em uma casa conhecida no Circuito Cultural de São Paulo, porque não deu mais choque. O Charles esteve lá vendo o show, gostou muito. Desde essa época a gente vem tentando viabilizar o projeto que é a gravação desse disco. A gente já teve umas experiências anteriores, de fazer fitas dentro, de fazer uma trilha de um filme. Mas assim, uma experiência assim, grandiosa que nem essa, de você estar convivendo sem pressa, de acabar. Você querendo buscar o melhor da produção, né? É o que a gente sempre quis. De certa forma, o moleque de rua parece um pouco com os titãs, no sentido que é uma turma. Então, nos titãs tem sempre alguém que está triste, que está cansado e tem sempre alguém que tem... Existe sempre alguém para compensar quem está cansado e quem está triste. Aqui também tem sempre alguém que está rindo, que está fazendo brincadeira. Esse é um disco acústico, a gente está tocando, é tudo a tempo real. Se possível, assim, o maior número de pessoas tocando junto. A gente só não toca todo mundo junto, porque estúdio não tem tamanho para tocar. É uma orquestra aí com gente. Eu estou achando gostoso. Foi cansativo, mas do certo. Porque a gente está desenvolvendo rápido, o trabalho está andando bastante. Gostaria que todo mundo gostasse e comprasse o disco. Um sonho que a gente sempre teve aí se realizando. Se Deus quiser, agora a gente vai para frente. Ninguém vai amar mais nós agora. Ninguém vai parar o moleque de rua e a produção de Charles Gavan só vai dar um empurrão extra. Pois você viu que ele fez por Vange Leonel. E o álbum do Moleque de Rua fica pronto agora, no final de novembro. E o lançamento deve ser logo em seguida.